pensar em termos de conservação. Mas, pensando em termos de biologia evolutiva, a gente tem uma coisa adicional. Quando a gente está falando em espécies, ou nessas partículas, nessas unidades que a gente chama de espécies, muito frequentemente a gente esquece que existe uma dinâmica evolutiva por baixo. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o que a gente tem chamado de tree thinking já há algum tempo. Quer dizer, a gente tem que pensar sempre que as nossas espécies estão relacionadas umas às outras, e isso tem uma série de implicações importantes. O professor Paganucci falou um pouco hoje, por exemplo, em termos dos padrões de diversidade na Caatinga, mas uma coisa que a gente tem, que a gente talvez possa pensar com uma grande singularidade, pelo menos em macro escala, é a ideia de que os gradientes latitudinais de diversidade, por exemplo, Novo Mundo, eles são muito estruturados em torno dos grupos filogeneticamente mais antigos. Foi basicamente o padrão que ele mostrou na Caatinga. Então, esse gradiente de diversidade, na verdade, é... A diversidade tropical, na realidade, funciona como um museu, embora a gente tenha, lógico, algumas áreas mais quentes em termos de diversificação recente, mas em macro escala a gente vê muito claramente esse tipo de padrão. Claro que a gente não tem muito refinamento, e dentro desse contexto, essa falta de refinamento em termos de filogenia é um dos componentes daqueles shortfalls, daquelas lacunas de conhecimento, que nós chamamos de lacuna de conhecimento darwiniana, que é, basicamente, a falta da gente... a incapacidade da gente de realmente entender a dinâmica evolutiva e as relações entre as espécies em vários contextos. Nós pensamos, basicamente, em três contextos. Normalmente, a gente não conhece, para muitos grupos de organismos, a gente não conhece as relações entre espécies. Num segundo momento, a gente tem dificuldades em calibrar essas relações de parendesco, ou por falta de bons dados paleontológicos, ou por dificuldades relacionadas à estruturação em termos de relógio molecular. E, mais importante do que isso, normalmente, a gente também não sabe muito bem como que as características comportamentais, fisiológicas, ecológicas, enfim, metabólicas, todas elas evoluem ao longo desses processos de especiação. Ou seja, qual que é a velocidade de evolução em cada uma das linhagens para cada uma dessas características. Porque, em última instância, isso é que vai determinar o funcionamento dos organismos e as interações entre os organismos numa comunidade e num ecossistema. Então, esse último componente aqui, na realidade, passa a ser importante não só porque ele permite, vamos dizer assim, a compreensão da velocidade de evolução de cada uma das características simultaneamente, mas também isso me dá uma possibilidade de integrar tudo isso em termos desse terceiro componente do Darwinian Shortfall, para que a gente possa trabalhar conjuntamente várias ideias de associar as filogenias, a história evolutiva dos organismos com padrões em várias características que determinam o funcionamento dos organismos e isso vai nos ajudar a mediar tanto em termos de compreensão de teorias e métodos para estudar a biodiversidade como em termos de várias aplicações potenciais em conservação. Isso é um pouco, só fazendo um pouquinho de propaganda, é um pouco do nosso INCT, Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade, que nós estamos começando agora, Valério faz parte, Tomas que está lá atrás, Rosana, está certo? Então, isso é só para dar um pano de fundo muito rápido em termos do que nós estamos pensando em termos de biologia evolutiva e falta muito integração entre biologia evolutiva e ecologia, análise e biodiversidade nesse contexto que eu falei para vocês aqui. Bom, e pensando dessa forma, nós temos então em várias escalas diferentes, em vários organismos diferentes, em vários sistemas diferentes de uma maneira geral, nós temos as quatro apresentações nesse contexto, eu queria então desde já agradecer aos nossos palestrantes, nós vamos ter então a primeira palestra com o professor Sérgio Pena da UFMG, vai trabalhar com a ideia de evolução da diversidade do povo brasileiro, depois o professor Antônio Solé Cava da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai trabalhar com a pluma do Amazonas, o professor Cláudio Oliveira da Unesp, que vai trabalhar com evolução de peixes e, finalmente, mas não menos importante, a doutora Rosana Tidon da Universidade de Brasília, que vai trazer para a gente a ideia de insetos como modelos em ecologia e evolução para a conservação. Bom, então é isso, eu gostaria então já de passar a palavra para o professor Sérgio Pena para que ele possa fazer a apresentação dele. Boa tarde. Nós perdemos parte da plateia no almoço, mas eu espero que eles voltem aí. Quando o Vivaldo entrou em contato comigo para me convidar para vir aqui falar hoje sobre a diversidade do povo brasileiro, eu falei, eu não sabia que a diversidade do povo brasileiro tinha algo a ver com biodiversidade. Ela é bio, porque nós somos bio, mas em termos de depois passar a manhã inteira vendo o dano ambiental, agora nós vamos falar sobre quem está causando o dano. que é o povo brasileiro, mas na verdade não é o povo brasileiro, não, é uma parcela pequena do povo brasileiro. Mas de qualquer maneira vamos tentar discutir aqui essa questão e então nós pulamos, o negócio aqui vai rápido, né? Então rapidamente eu vou em 15 minutos eu vou pegar uma tarefa bem fácil de fazer e fazer um relato da origem e evolução da humanidade e depois mostrar alguns resultados de pesquisa sobre a ancestralidade do povo brasileiro. Então vamos aos fatos. Rapidamente, a humanidade moderna, muita gente não sabe disso, teve uma origem única na África há menos de 200 mil anos atrás. Não só teve uma origem lá, mas só saiu da África há mais ou menos 60 mil anos atrás, quer dizer que ela passou dois terços da vida dela na própria África antes de sair. E há cerca de 60 mil anos atrás, então, ela saiu da África para ocupar os outros continentes. e nesse processo migratório, a humanidade se diversificou através da ocorrência de novas mutações e adaptações e uma percentagem muito baixa também de mistura gênica com populações que já existiam na Europa e na Ásia. E a gente poderia perguntar, então, qual importante foi essa diversificação, essa diferenciação que aconteceu na humanidade e uma maneira de a gente fazer isso é utilizar a metodologia de análise de variância, que é a partição da variabilidade. Então, aqui nós temos uma situação na qual nós temos duas urnas com 10 bolas cada uma, essa aqui tem seis bolas pretas e quatro brancas, essa aqui tem sete bolas pretas e três brancas. A pergunta é, existe variabilidade dentro dessa urna? A resposta é sim. Existe variabilidade dentro dessa urna? A resposta é sim. A variabilidade é maior dentro das urnas ou entre as urnas? E a resposta vai ser que a variabilidade é muito maior dentro das urnas do que entre as urnas. Então, seguindo o raciocínio. E essa é uma situação um pouquinho diferente. Agora nós temos nove bolas pretas e uma branca numa urna e nove bolas brancas e uma preta nessa urna. Existe variabilidade dentro das urnas? Sim. Existe variabilidade entre as urnas? Sim. A variabilidade é maior entre as urnas ou dentro das urnas? Certamente a variabilidade vai ser muito maior entre as urnas do que dentro das urnas. A gente pode fazer então isso para as populações geográficas mundiais, principalmente as paleogeográficas, que são África, Ásia e Europa. E isso foi feito pela primeira vez há bastante tempo atrás, pelo Richard Lewand em 1972 e ele utilizou tudo que era sabido de variabilidade, que eram principalmente marcadores proteitos e grupos sanguíneos e chegou-se à conclusão que 85% da variação genética humana estava contido dentro das populações, dentro dos continentes e não entre continentes. Em outras palavras, e isso depois, mais tarde, isso aqui do nosso grupo, trabalha com DNA, nós obtivemos por coincidência a mesma quantidade que o Lewand achou que era 85,6% e esse e muitos outros estudos mostram que do ponto de vista biológico não ocorreu diferenciação significativa de grupos humanos. Em outras palavras, a humanidade ela é nova demais, imóvel demais para que tenha havido diferenciação e então do ponto de vista científico as chamadas raças humanas não existem, elas são pigmentos da nossa imaginação científica. Mas isso não impediu que num determinado momento histórico no século XVI tenha havido aquilo que a gente chama de racialização da diversidade humana. Em outras palavras, o pessoal que estava fazendo o tráfico de escravos que era extremamente rendoso eram os países cristãos e eles tinham de arranjar uma desculpa para isso e a desculpa que eles inventaram é de que os grupos raciais que estavam sendo escravizados eram diferentes daqueles grupos que estavam escravizando e assim a Espanha, Portugal, a Inglaterra e a Holanda puderam manter o seu espírito cristão e escravizar a África de tal maneira que acredita-se que o tráfico de escravos custeou toda a revolução industrial na Inglaterra. Então vamos agora vir para o Brasil e no Brasil as coisas começaram bem mais cedo, bem mais tarde, bem mais cedo com relação a hoje. então cerca de 20 mil anos atrás os ameríndios migraram da Sibéria Central e isso foi a primeira pessoa a demonstrar que eles vieram da Sibéria Central foi o Fabrício Santos que está aqui e para povoar as Américas. O grupo que veio não era um grupo tão grande, é incrível que o grupo provavelmente da ordem de menos de 5 mil pessoas e quando Colombo chegou às Américas em 1492 havia provavelmente 50 milhões de ameríndios nas três Américas e bastante culturalmente diversificados. Em 1500 no Brasil chegaram os europeus e logo depois os europeus trouxeram os africanos 1550 mais ou menos a partir daí e essas três raízes ancestrais então os ameríndios os africanos e os europeus formaram o povo brasileiro e que eu estou usando aqui esse slide é um quadro da Tarsila de Amaral de 1932 se não me engano que é chamado os imigrantes e que o povo brasileiro ele é feito de imigrantes os próprios ameríndios de uma certa maneira eram imigrantes. e esse é um outro quadro de qualidade pictorial muito inferior ao da Tarsila de Amaral só que tem que esse quadro é de mais ou menos 1890 e alguma coisa de um pintor esse quadro está aqui no Rio no Museu de Belas Artes um pintor chamado Brocos e Gômers esse foi um quadro encomendado por um antropólogo aqui do Rio e ele é um quadro que tem uma iconografia muito interessante mostra uma avó preta agradecendo a Deus que a filha mulata teve uma netinha branca então esse é um quadro que mostra a branquificação do povo brasileiro que poderia ocorrer em três gerações mas mais interessante que isso esse quadro se você olhar a estrutura do quadro e aqui o pai é provavelmente um europeu imigrante a estrutura do quadro é a estrutura de uma natividade e aqui você tem Santana e aqui você tem Nossa Senhora e aqui você tem São José e aqui você tem uma criança que está nascendo que é o que? é o Brasil branco que está nascendo é uma é a criança é uma natividade do Brasil mas o mais interessante é que do ponto de vista puramente genético essa criancinha é branca mas se você fizer a ancestralidade dela ela tem 25% de ancestralidade africana então você já começa a ver num país aonde a classificação social é fenotípica a dissociação de fenótipo e de ancestralidade de e então como que então a gente pode traduzir isso para um estudo a nível nacional e nós desenvolvemos uma série de marcadores de DNA 40 locos de inserção de eleição e fizemos inicialmente um estudo em populações mundiais são 55 populações de várias regiões do mundo e mostramos que esses conjuntos de marcadores que nós usávamos que esses 40 marcadores eram perfeitamente capazes de separar africanos de ameríndios de europeus estão aqui agrupados com oriente médio e com o oeste asiático ásia central ásia central e do oeste mas então você pode por exemplo pegar africanos pegar ameríndios e pegar europeus e num gráfico triangular você pode plotar e aqui você vê que realmente os europeus se separam completamente dos africanos e dos ameríndios porque esses marcadores eles são remanescentes de mutações que ocorreram durante o próprio processo migratório da humanidade pelos vários continentes então nós podemos então usar um painel desse tipo para estudar o povo brasileiro e com os mesmos marcadores e ver como que eles se orientam dentro desse sistema triangular Europa África Américas e então aqui por exemplo nós temos a população de São Paulo população branca de São Paulo quando eu falo população branca é a população autodenominada branca de São Paulo e aqui você vê que existe uma concentração no no polo europeu mas existe uma certa diversidade aqui dentro que certamente você não veria se você estivesse fazendo esse estudo nos Estados Unidos e quando a gente pega Rio de Janeiro a gente vê que São Paulo e Rio de Janeiro tem uma distribuição muito muito parecida de ancestralidade quando a gente põe Minas Gerais aqui você já vê uma distribuição bem maior com bastante mais contribuição ameríndia em Minas Gerais do que em São Paulo ou no Rio e se a gente agora pega então aqui indivíduos autodenominados pretos no Rio de São Paulo você vê a distribuição se estendendo agora bem mais uma concentração um pouco maior no polo africano mas uma distribuição relativamente ampla e se nós pegarmos aqui Rio de Janeiro vocês veem que muito similar a São Paulo esse tipo de estudo é baseado quer dizer as replicações são importantes para a gente ter confiança nos resultados então nós resolvemos fazer um estudo bastante mais amplo pegando toda a região do Brasil um estudo de 934 brasileiros do norte representados por Belém do Pará do nordeste Fortaleza no Ceará e Ilhéus na Bahia sudeste o Rio de Janeiro e o sul um grupo de Porto Alegre e um grupo de Joinville de Santa Catarina e aqui nós vemos em primeiro lugar a ancestralidade dos 934 brasileiros europeu aqui é verde ancestralidade africana é preta ancestralidade amerina é vermelha e o que você nota é que você vê um quadro que o que chama atenção é muito verde independente e esses são indivíduos autodenominados um terço autodenominados brancos um terço autodenominados quardos e um terço autodenominados cinco autodenominados pretos e se a gente olhar regiões do Brasil vou ter de passar rapidamente sobre isso aqui você vê uma coisa interessante aqui são dados do IBGE Porto de Pele segundo regiões e aqui você vê que no norte do Brasil apenas 20% da população é autostitulada branca 73% é parda enquanto em Porto Alegre no sul apenas 13,8% é parda então você vê que o número de pardos diminui à medida que você vai na direção sul e o número de brancos aumenta e isso é uma situação não só de posição geográfica mas também de exposição ao sol sendo que os indivíduos que estão na região norte do Brasil estão na região mais equatorial e são muito mais expostos ao sol do que o pessoal do sul e aqui vamos passar para cá e aqui a gente vê que no norte do Brasil se a gente pegar os indivíduos que são de cor parda a ancestralidade predominante é a ancestralidade europeia assim como no nordeste enquanto interessantemente no sul do Brasil a pessoa para ser de cor parda ela tem uma ancestralidade que não é predominantemente europeia e isso a gente atribui a simplesmente uma questão de cor de exposição ao sol Fabrício teve um aluno que era um índio do Peru que diz ele que no Peru ele era pardo depois ele fez o mestrado na Rússia ficou branco e depois não ele era preto no Peru ficou branco na Rússia e veio para o Brasil e virou pardo então simplesmente é uma questão de sol vamos passar para frente isso aqui então em termos de ancestralidade genômica obviamente o que você chama de pardo em Belém do Pará não é o que você chama de pardo em Porto Alegre então essa é a questão da unidade do que é o pardo as categorias de cor pardo e preta possuem significados diversos em diferentes regiões do Brasil isso é algo que a gente tem de ter bastante claro parece que não há não há consciência no Brasil como como se enquadrar nas diferentes categorias de cor disponibilidades disponibilizadas pelo IBGE que são principalmente três branco pardo e preto e não há justificativa se você olhar por exemplo no Rio de Janeiro os indivíduos pardos são predominantemente europeus e você não pode unir as categorias pardas e pretas em uma única categoria negra então voltando aqui ao IBGE as categorias de cor branca pardo e preta são responsáveis por mais de 99% da população brasileira e se a gente agora puser aqui em ordem aleatória brancos pardos e pretos o que você observa que se a gente for remeter as nossas urnas existe variabilidade dentro das urnas existe mas a variabilidade está mais dentro das urnas ou está entre as urnas muito mais ela está dentro das urnas do que entre as urnas em outras palavras as cores que as pessoas têm tem muito pouco a ver com a ancestralidade então aqui se a gente puser agora em ordem decrescente de ancestralidade europeia vocês veem que as três categorias são extremamente similares então conclusões cada brasileiro tem uma proporção singular de ancestralidade europeia ameríndia e africana a relação entre cor de pele e ancestralidade no Brasil é tênue desde aquele quadro do brocos e gomas nas várias regiões do Brasil cores de pele possuem significados diversos cientificamente não se justifica a segmentação dos brasileiros em grupos de cor de pele para tratamento diferencial pela lei então a única maneira de entender a variabilidade genética dos brasileiros é individualmente como 210 milhões de seres humanos únicos e singulares nas suas ancestralidades nos seus genomas e nas suas histórias de vida e para terminar só para relacionar o título vou mostrar uma poesia que é uma poesia de um mineiro Carlos Drummond de Andrade e que me foi dada por uma mineira que atualmente é a presidente do Supremo Tribunal Federal que é chamada Igual Disbal e eu vou ler essa poesia para vocês eu desconfiava todas as histórias em quadrinhos são iguais todos os filmes norte-americanos são iguais todos os filmes de todos os países são iguais todos os best-sellers são iguais todos os campeonatos nacionais e internacionais de futebol são iguais todos os partidos políticos são iguais todas as mulheres que andam na moda são iguais todos os sonetos gazéis virelais cestinas e rondós são iguais e todos os poemas em verso livre são enfadonhamente iguais todas as guerras do mundo são iguais todas as fomes são iguais todos os amores iguais 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 todos os rompimentos a morte é igualíssima todas as criações da natureza são iguais todas as ações cruéis piedosas ou indiferentes são iguais contudo o homem não é igual a nenhum outro homem bicho ou coisa ninguém é igual a ninguém todo ser humano é um estranho ímpar muito obrigado 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 Sérgio bom eu chamo então o senhor Antônio para fazer Antônio Soler para fazer a apresentação dele obrigado boa tarde bom primeiramente eu quero agradecer o convite da nossa academia brasileira de ciências particularmente o Vivaldo e o Adalberto que está presente aqui e por estar na nossa maior academia eu não posso me furtar a revelar minha indignação com a política de um governo entreguista e por ser entreguista que não valoriza a ciência e tecnologia que são a principal fonte para a soberania de qualquer país então convido todos vocês a participarem do programa conhecimento sem cortes que é uma iniciativa da associação de docentes da UFRJ que conta com o apoio da ABC e da SBPC nós instalamos tesourômetros que mostram por exemplo anteontem eu baixei esse aí já haviam sido cortados 12 bilhões de reais dos investimentos em ciência e tecnologia nos últimos dois anos comparado com os dois anos anteriores bom mas não é sobre isso que eu vim falar aqui a minha apresentação será sobre a pluma da Amazonas como uma peculiaridade quando eu li peculiaridade quando eu recebi o convite eu falei pô peculiaridade peculiaridade em biologia evolutiva é muito complicado como eu sou biólogo marinho oceanógrafo eu pensei qual é a maior peculiaridade para a gente que trabalha com biologia marinha e de fato a coisa que a gente tem de mais especial eu considero a pluma da Amazonas a diversidade marinha brasileira é bastante baixa a gente morre de inveja do pessoal que trabalha com fauna de peixe de água doce tem aquela diversidade gigantesca o pessoal que trabalha com insetos o Brasil é mega diverso o mar não é tanto assim e nós sempre fomos considerados os primos pobres do Caribe e o Caribe é o primo pobre do Indo-Pacífico do ponto de vista de diversidade marinha e um dos argumentos para mostrar essa diversidade baixa foram as listas faunísticas e de fato quando você compara a diversidade de espécies do Caribe nesse caso é de peixes com no Brasil essas barrinhas brancas são a proporção de espécies endêmicas em cada grupo taxonômico e você vê que tem muito mais espécie endêmica no Caribe as barrinhas brancas no Brasil são poucas e o motivo para isso o Brasil o que determina a biogeografia marinha brasileira são duas grandes barreiras a barreira de distância entre o Brasil e a África que é essa barreira aqui que tem mais ou menos 10 a 50 milhões de anos por causa da deriva continental e a barreira bom essa é uma barreira importante para o Atlântico mas não tanto para o Brasil e a barreira amazônica tem 11 a 15 milhões de anos depende de quem está falando e qual tipo de organismo quando você compara as taxas de diversificação na biodiversidade marinha no mundo particularmente em peixes associados a recifes a gente encontra que de fato o grupo em que uma barreira explica mais facilmente os pares de espécies separados por esse evento precariante é a barreira do oceano do rio do amazônia e do oriloco que são responsáveis que explicam 17% da variação entre espécies irmãs mundialmente o filme alô então quando a gente vê a é só clicar no gráfico quando a gente vê imagens de satélite dá para ver a dimensão e da importância esse gráfico é um gráfico de cores artificiais em que azul indica água mais doce e vermelho água mais salgada vocês veem a pluma do amazônia como uma grande barreira realmente entre o caribe e o brasil uma barreirona e essa barreira então era usada para explicar porque que o caribe e o brasil teriam tantas diferenças de fauna o primeiro trabalho que comparou indivíduos de supostamente da mesma espécie no caribe e no brasil que eu saiba eu posso estar enganado foi um trabalho orientado a minha publicado em 1999 comparando populações supostamente com específicas de uma espécie esponde a chamada condrila nucula no trabalho dela ela observou que tinha o grupo do caribe estava bem longe na verdade até estava mais próximo da europa do que do brasil o grupo do brasil era bem separado isso foi feito com isoenzimas foi muitos anos atrás depois uma outra orientada minha a carla zilbeb refez o trabalho aumentando a amostragem agora usando sequenciamento tna encontrou a mesma coisa com separação das espécies do caribe e brasil na verdade isso é um complexo de espécies são mais de seis espécies entre brasil e caribe mais recentemente comparando para ver como que o negócio atinge não só a esponja você pode falar esponja um bichinho lá que ninguém está olhando mas a lagosta espinhosa é a espécie comercialmente a lagosta mais importante comercialmente no mundo no Atlântico e era considerada a mesma espécie tanto no caribe quanto no brasil quando uma orientada minha analisou populações do caribe e do brasil ela encontrou usando vários genes região controle mitocondrial gen 16s citocomoxidase 1 e adenosina nucleotidotransferase que é um gene nuclear que cada vez os grupos do caribe e do brasil formavam um grupo monofilético mostrando que a semelhança entre caribe e brasil era falsa porque se tratavam na verdade de duas espécies diferentes a datação entre as duas espécies deu 14 milhões de anos de separação entre as duas e entretanto eram consideradas uma espécie só caribenho brasileiro eu fiz uma reunião uma vez no ministério da pesca no falecido ministério da pesca e eu falei olha o brasil não exporta panoliros argos ele disse não é o nosso principal produto não não exporta porque não existe panoliros argos no brasil panoliros argos e o holótipo é do caribe essa espécie foi descrita recentemente como panoliros meri purpuratus e você olhando as duas você vê esse trabalho começou porque eu fui numa peixaria na venezuela estava lá fazendo outro negócio eu olhei outra lagosta eu perguntei na faculdade não é panoliros argos não é e aí quando a gente foi fazer claramente diferente mas eram consideradas a mesma espécie e eram espécies diferentes pouco mais para trás em 2002 o Luiz Rocha um grande pesquisador de peixe de recife de coral fez um trabalho muito bonito tentando já ver o efeito da pluma do Amazonas na separação entre populações de peixe ele pegou dois peixes cirurgiões o acanturos mas ele pegou três vou mostrar só dois o acanturos baianos que ocorreria no Caribe e no Brasil e quando você compara as populações perdão do Caribe e do Brasil eles formam dois grupos bem separados com 72 passos mutacionais entre eles ele não não se arriscou dizer que era uma espécie diferente mas tinha uma diferença bem grande entre os dois então mais uma vez populações bem diferenciadas pela pluma do Amazonas finalmente um trabalho recente nós fizemos com um peixinho de poça de maré batigobi soporator nós encontramos resultados interessantes batigobi soporator ele de fato é uma espécie que ocorre no Caribe e no Brasil mas quando a gente analisou as populações usando dois gênios mitocondriais e um nuclear nós encontramos que havia uma outra que separava-se há 10 milhões de anos nas ilhas de Fernando Noronha e atual das Rocas que mais uma vez esse numerozinho 10 milhões 12 milhões que fica batendo então batigobi soporator teria uma espécie que ocorreria no Caribe e no Brasil mas teria uma outra que ocorreria nessas ilhas e que teria se separado das outras espécies de ilhas há mais ou menos 10 milhões ela foi descrita nesse mesmo artigo nosso com batigobes brasilienses foi publicado ainda está no pré esse esse ano por outro lado na mesma época que nós fizemos o trabalho com aquela esponja que foi o trabalho da tese da Michele eu também tinha orientado fazendo trabalho com outra espécie de um gênero próximo do lado da minha família de esponja que era o gênero condrosia a Michele havia trabalhado com condrila o Cristiano trabalhou com condrosia e quando a gente vai analisar condrosia a nossa surpresa foi de encontrar que a população mais próxima de bermuda era Búzios quer dizer claramente a espécie tinha uma distribuição caribenha brasileira verdadeira confirmada geneticamente isso foi depois confirmado também com sequenciamento do DNA e nós colocamos especiação críptica porque comparado com a mesma espécie supostamente a mesma espécie na Europa era uma espécie diferente mas tinha um cenário de fluxo gênico alto nessa esponja então ela contrariava um pouco essa ideia de separação Caribe-Brasil da mesma forma então Caribe-Brasil da mesma forma no mesmo artigo do Luiz Rocha ele compara um outro peixe cirurgião que é o acanturus quirurgos e ele encontra não dá nem para botar cor aqui porque isso é uma mistura Caribe-Brasil a explicação que o Luiz Rocha deu para esse resultado inesperado foi de que essa espécie tinha larvas de fundo e ela era mais generalista em termos de ambiente na época ainda não se sabia sobre os recifes da Amazônia então ele disse que como ela tinha larvas de fundo as larvas deviam passar por baixo da pluma porque como a pluma é de água doce ela tem uma densidade menor que a água salgada então ela fica só nos primeiros metros de profundidade então ele tentou explicar dizendo que seriam as larvas de fundo por algum motivo elas conseguiriam passar do Caribe-Brasil e vice-versa por baixo da água da Amazônia então a Amazônia seria uma barreira para algumas espécies mas não para outra então o que a gente chamaria de uma barreira semipermeável para a dispersão de espécies marinhas perdão recentemente no ano passado foi redescoberto um sistema recifal muito grande embaixo do Rio Amazonas já tinham algumas pessoas que tinham dado palpite de que talvez existisse esse negócio em 1977 Klaus Hussler um pesquisador americano tinha feito dragagens encontrado esponjas no lugar que não era para ter esponja ele relatou isso mas quem realmente estudou isso e publicou o ano passado foi o Rodrigo Leão Moura e sua equipe eles encontraram uma surpresa que foi um recife de 9.500 metros quadrados maior recife do Brasil maior do que os abróleos maior do que qualquer coisa embaixo do Rio Amazonas quer dizer ali haveria então quando você faz uma curva de salinidade você vê que a água está bem pouco salina está aquela corzinha azul que naquele gráfico do vídeo mas quando você chega a 20 metros de profundidade um pouco menos ela já fica salinidade normal o outro fator que era atribuído a a ser uma barreira biogeográfica era o fator de sedimentação e pouca luz por causa dos detritos que são carregados pelo Amazonas e de fato você tem aqui uma linha de detritos que cai só que depois de 30, 40 metros você já não tem tanto detrito então você teria duas coisas você tem espécies para as quais o Amazonas é uma grande barreira é o caso das nossas esponjas da lagosta desse peixinho e do acanturus baianos do cirurgião e você tem espécies em que o Amazonas não é uma barreira como a outra esponja próxima da primeira e o acanturus quando você vai no artigo que publicou esses recifes de coral num dos apêndices eles listam algumas das espécies que eles encontraram lá nesses recifes é uma lista um pouco preliminar ainda e quando você vai olhar a lista quem está lá olha ela a condrose ela é SP porque nós vimos que era um complexo de espécies então ele não se atreve a dizer qual é o nome da espécie mas é ela e a condrila ela não está lá ou seja aquela que nós encontramos que diferenciava o caribe do Brasil não está nos recifes e aquela que nós encontramos igual está nos recifes da mesma forma o acanturus baianos que é aquela que também era separada também não está lá embaixo mas está lá na lista o acanturus quirurgos então parece que a ocorrência dessas espécies embaixo do Amazonas esse recife está funcionando de stepping stone de ponto de transmissão de espécies não é mais a larva que consegue nadar milhares de quilômetros é que o bicho vive ali e ali é uma ponte entre o Caribe e o Brasil para algumas espécies quando você olha a lista inteira deles eles têm 26 espécies que estão no recife submarino subpluma que são o Caribe e o Brasil já conhecidas anteriormente três que eram só do Caribe viraram ocorrências novas para o Brasil e duas que eram só brasileiras enquanto que o endemismo dispõe de marinhas brasileiras até por conta da quantidade enorme de pesquisadores de esponja que tem no Brasil nosso endemismo é de 40% entretanto quando eles foram analisar os recifes embaixo da pluma 26 eram justamente as espécies que não eram endêmicas olhando também para os peixes eles tinham 72 espécies que eram Caribenha no Brasil nenhuma só Caribenha e duas só brasileiras vivendo ali embaixo da pluma o endemismo de peixe no Brasil peixe tropical no Brasil é 10% peixe marinho tropical é 10% então concluindo e pensando pensar é a pluma do Amazonas é um fator importante na determinação das finidades de faldismo que continua sendo um fator importante muitas espécies irmãs tiveram um tempo de divergência compatível com o surgimento dessa barreira que é de 10 a 15 milhões de anos então as datações costumam bater direitinho com esse surgimento da barreira para algumas espécies por outro lado a descoberta recente de corais sobre a pluma traz uma nova dimensão para essa questão nos períodos interglaciais como o que a gente está vivendo agora o nível do mar está mais alto e aí essa questão da água doce fica bastante longe do fundo então será que eles estão quanto eles estão funcionando como stepping stones entre as duas faunas e depois nos períodos glaciais quando o nível do mar cai será que essa barreira ela fica mais importante porque caiu o nível do mar e agora a água doce ficou próxima do fundo ou será que ficou menos importante porque no período glacial tem menos chuva e a água do Amazonas deve diminuir também qual é o fator predominante sobre esse fator isolador do Rio Amazonas bom perspectivas futuras já que a ideia é construção de projetos não sei o que esse recinto parecem ser fundamentais na conectividade entre Brasil e Caribe então qual é a principal polaridade dessa conectividade será que é Brasil Caribe ou Caribe Brasil antigamente como a gente pensava só em correnteza se dizia que o Brasil exportava para lá por causa que a correnteza principal era no sentido leste-oeste mas agora não agora nós temos o pessoal que pode ir por baixo andando a maneira de fazer isso seria uma análise baiesiana de fluxo gênico em que você pode ver a polaridade fazendo com genética você consegue ver a polaridade do fluxo gênico que é um negócio legal nesse caso qual é a profundidade dessa conexão profundidade taxonômica teria que fazer uma análise mais profunda das duas populações comparada com o Caribe a segunda coisa é esse Recife parece muito jovem nesse artigo eles dataram alguns sedimentos biogênicos encontraram 12 mil anos 15 mil anos quer dizer muito jovem então a sensação que dá é que depois que começou a aumentar o nível do mar teve a oportunidade de colonizar aquela região porque a pluma se afastou do fundo então é tudo muito jovem não é um Recife velhão é será que a gente se for analisar a população a gente vai ver sinais de expansão populacional quando a população se expande isso deixa sinais claros na sua distribuição de aplótipos então seria interessante pesquisar isso e depois será que a expansão ocorreu começando mais para o leste para o oeste entrando até a Goiânia Francesa ou foi o oeste para o leste ou foi a parte que formou primeiro você analisando o padrão de expansão populacional ao longo do negócio é possível talvez quem sabe você tem uma ideia de qual lado que expandiu o primeiro e começar a pensar de como foi essa colonização e finalmente esses Recifes se localizam próximas regiões onde está começando a haver exploração petrolífera o Brasil está começando a ceder lotes para exploração petrolífera ali porque diziam que não tinha nada ali e agora aparece essa diversidade enorme então qual é efeito na biodiversidade dessas estações de perfuração isso afeta o Brasil e afeta a Goiânia Francesa também isso tem que ser estudado mais pelos ecólogos mas eu acho que é uma coisa importante fazer análises próximas e distantes das regiões que estão sendo mineradas e finalmente qual a previsão para a conectividade Brasil-Caribe que tem a ver com a resiliência das populações em tempos de aumento global temperatura em caso ambiental isso tem que ser analisado através de análise de risco ambiental que é mais um domínio dos ecólogos é só obrigado obrigado Silé bom convidar o professor Cláudio então boa tarde antes de iniciar eu gostaria então de agradecer a Academia Brasileira de Ciências pelo convite e na pessoa do professor Adalberto professor Vivaldo agradecer ao Diniz também pelo convite a essa palestra é uma honra estar aqui podendo falar um pouquinho quando o tema me foi passado eu também fiquei pensando que eu não sei lá o que eu ia falar dentro das linhas de pesquisa que a gente tem no laboratório e como o tema era basicamente biologia evolutiva eu fiquei pensando eu vou falar do que eu mais gosto que é pesquisar como surgiu a biodiversidade que a gente está falando todo mundo sabe que o país o Brasil é um país mega diverso a gente tem uma biodiversidade fantástica mas a gente tem poucas explicações de como surgiu isso a gente até tem ideias bastante interessantes eu vou colocar algumas aí mas o que eu vou tentar mostrar para vocês é o que nas minhas pesquisas eu acho interessante que é é buscar o que seriam então esses fatores intrínsecos e os fatores intrínsecos que eu estou chamando de evolução bom vou tentar como eu trabalho com peixe vocês vão ter que escutar mais um pouquinho sobre peixe peço desculpas mas desculpa peixe é um grupo muito interessante a diversidade que existe em peixes é algo dentro dos vertebrados singular metade dos vertebrados são peixes só esse número já chama muito a atenção de biólogos evolucionistas e a região neotropical onde a gente está falando de biodiversidade é uma região também que chama atenção porque é um cenário extremamente diverso do ponto de vista evolutivo porque a gente tem desde a biota amazônica que todo mundo está comentando os outros biomas do Brasil a região andina então são muitos muitas faunas muitas possibilidades evolutivas interessantes dentro dessa região falando dos peixes então em particular nessa região a gente tem mais ou menos entre 6 e 8 mil espécies que a gente estima que existam mas uma particularidade é que 70% dessa biodiversidade está concentrada em duas ordens falando de peixe e água doce sótano está concentrada em duas ordens isso é muito singular não existe nenhum lugar do mundo nenhum lugar do planeta que a gente tenha essa biodiversidade concentrada em tão poucas ordens e são ordens que todo mundo conhece aqui no Brasil são os ciloriformes e os caraciformes os caraciformes são os tetras as piranhas e os pacus com 20 famílias diferentes aqui na região neotropical e os ciloriformes são os peixes de cor e os peixes de escudos térmicos casca que são mais de 2.300 espécies na região tropical então essa diversidade que está aqui ela surgiu aqui e ela se expandiu aqui então novas espécies foram criadas aqui como? essa que é a ideia o que levou a formação dessa biodiversidade esse que vou tentar falar um pouquinho para vocês então o que direciona a evolução o que rege a evolução nesse ponto no meu ponto de vista são dois fatores importantes claro no ponto de vista de outros pesquisadores são aqueles fatores que a gente chama de intrínsecos e aqueles de extrínsecos que seriam os intrínsecos são aqueles que estão marcados no genoma os genomas têm marcas nós descendemos dentro de linhagens nossas linhagens carregam toda essa informação genética e os extrínsecos são a seleção natural o ambiente que seleciona dentro desses marcadores o que é possível é claro que existe uma sobreposição entre os intrínsecos e os extrínsecos mas vai ter uma coisa pendendo para um lado e uma coisa pendendo para o outro é isso que eu queria mostrar para vocês falando de fatores intrínsecos eu vou mostrar um exemplo de um grupo que nós temos trabalhado já há uns 20 anos que são uma subfamília de peixes que são esse aqui os corredoradine tem mais ou menos 200 espécies são bagras são cascutos e é muito interessante porque essas espécies de peixes são pequenininhos de aquário todo mundo já deve ter visto no aquário mas sempre quando a gente vai coletar na natureza existem duas três espécies no mesmo lugar que tem exatamente a mesma caracterização fenotípica mas aparentemente não são relacionados esses peixes tem uma coisa muito interessante porque eles são muito protegidos eles tem uma proteção por espinhos peitorais espinhos dorsais esses espinhos estão associados a glândulas de veneno então quando você põe o dedo você leva uma espetada dolorida e os predadores também então eles têm essa proteção além de ter o corpo coberto de placas ósseas que também é um mecanismo de defesa então eles têm esses mecanismos de defesa bom pegando essa salada toda aí o que a gente fez nesse trabalho nós fizemos uma filogenia que aí o que o Diniz estava falando para tentar entender a relação que existe entre esses grupos nessa filogenia que tem mais ou menos 400 terminais nós identificamos nove linhagens dentro desse grupo esses aqui são os corredores essas linhagens algumas linhagens são um pouquinho menores essas pequenininhas linhagem 1, 2, 3, 4 e outras perdão 2, 3, 4 e algumas linhagens são muito grandes o que chama atenção é que dentro dessas linhagens que são muito grandes a gente também tem muitas espécies que são miméticas elas se copiam para vocês terem uma ideia esse é um mapa de distribuição de algumas dessas linhagens miméticas que são muito interessantes porque por exemplo tem uns lugares aqui no Paraná tem duas espécies que são da mesma linhagem essa bolinha azul quer dizer que elas são da mesma linhagem mas não são a mesma espécie mas são bem parecidas morfologicamente e de colorido fenotipicamente se a gente pegar aqui no rio Araguaia a gente tem três espécies que são muito parecidinhas mas as três pertencem a linhagem diferentes essa aqui é uma linhagem a linhagem 9 a linhagem 8 a linhagem 6 então esses que nós chamamos de anéis miméticos porque são conjuntos de espécies eles ocorrem em toda a área de distribuição a área de distribuição desse gênero é mais ou menos essa área toda aqui e a gente tem diversas combinações por exemplo esses que tem essa linha preta no dorso essa aqui é da linhagem 9 essa aqui é da linhagem 8 que é filogeneticamente eles não tem nenhuma relação mas finotipicamente eles são iguais por quê? porque eles são miméticos então eles estão no ambiente eles no nosso ponto de vista hoje em dia a gente tem mudado um pouco de ideia mas eles têm um mimetismo mileriano em que as espécies elas se ajudam para lutar contra os possíveis predadores então umas são mais venenosas outras são mais duras então elas acabam fazendo esse anel então o que nesse caso origina essa biodiversidade toda então eu falei para vocês aí são só algumas fotos são 200 espécies dentro desse grupo o que origina essa capacidade de se mimetizar e explorar o ambiente nesses conjuntos mesmo que filogeneticamente elas não são relacionadas nesse trabalho nós fizemos um estudo com isótopos estáveis para ver se por acaso esses anéis miméticos eles tinham espécies no mesmo nível trófico isso aí seria interessante também a nossa resposta foi assim mais ou menos metade metade realmente está no mesmo nível trófico mas uma outra metade um pouquinho mais nas 6 de 11 comparações que nós fizemos elas estão em níveis tróficos diferentes umas são mais herbívoras umas são mais carnívoras né eles em geral seriam unívoros então além dessa desse mimetismo fenotípico eles também têm essa diferenciação de habitat então essas duas vamos dizer assim capacidades intrínsecas do grupo é que levou a toda essa diversidade só mostrando um outro dado também que é muito interessante que também tem a ver com essa coisa de ser uma coisa intrínseca se a gente pegar nessa filogenia que eu mostrei para vocês fazer uma forma linear e olhar aqui a quantidade de DNA que tem dentro de cada uma dessas linhagens a gente vê que as linhagens mais antigas são diploides essas linhagens são tetraploides essas aqui são hexaploides existem animais octaploides então eles têm muitas cópias do genoma e isso facilita com certeza a seleção natural porque pode surgir formas diferentes você tem genes diferentes mais cópias dos mesmos genes vamos dizer assim isso seguramente facilita o surgimento desses anéis que depois vão ser selecionados de formas miméticas para poder sobreviver em um ambiente competitivo isso resumindo a gente conclui que esse mimetismo mineriano ele realmente é importante na diversificação da fauna na origem da fauna mas além disso esses anéis para eles se manterem essa modificação na ecologia na alimentação garante essa manutenção por mais tempo então esse é o que eu estou chamando de mecanismos intrínsecos de evolução isso é só um exemplo mas deve ser verdade para muitos outros grupos eu trabalho com peixes e se eu fosse citar em peixes eu tenho muitos outros grupos que tem esses mesmos anéis miméticos para muitas outras espécies e eu sei que para outros organismos para a ave anuros tem muitos desses anéis isso é muito comum inseto então a gente não fala tem muitos outros fatores seriam os fatores extrínsecos esses aí seriam os fatores ambientais como é que a gente vê os fatores extrínsecos então eu vou contar um outro exemplo que a gente trabalhou aqui com um outro grupo de cascudo esses aqui são os cascudos nesse caso a gente estudou um grupo menor de um pouco mais de 100 espécies e aí a gente queria saber o que direciona a evolução nesse grupo porque esses bichos eles vivem em rios rápidos ou vivem em lagoas vivem em rios que tem fundo de pedra ou tem plantas então a gente falou vamos mapear isso na filogenia vamos ver o que está direcionando onde é que tem mais espécies surgindo então a gente também fez a filogenia desses grupos essa filogenia mostra qual é a diferenciação em relação ao tamanho do corpo então azul aqui significa os peixes maiores que são esses daqui e entre o vermelho e esse azul verde clarinho são os menores então aqui são os pequenos aqui um pouquinho maior esses aqui são os maiores do lado de cá a mesma filogenia em que a gente plotou o ambiente que eles vivem cada uma dessas espécies então se vocês olharem aqui essas espécies aqui que estão marcadas em preto são aquelas que vivem em rios de correnteza com fundo de pedra é nítido tem uma linhazinha aqui também que vive em rios de pedra e correnteza mas a gente consegue separar isso se a gente for olhar outras características então plotando nesses gráficos por exemplo a taxa de especiação aqui as cores mais quentes indicam especiação mais rápida as cores mais frias especiação mais lenta a gente vê que aqui também aqui nessa linhagem a gente tem especiação muito mais rápida do que nessas linhagens aqui se a gente ver o tamanho do corpo eu falei pra vocês nessas linhagens eles são muito maiores aqui particularmente tem uma mudança significativa os peixes daqui são muito maiores do que os outros falando sobre outra característica interessante que é o formato da cabeça nesse grupo a taxa de modificação no formato da cabeça é muito maior esses que vivem em rios rápidos com fundo de pedra porque eles têm que ficar grudados na pedra senão a água leva eles embora eles têm várias maneiras de fazer isso que é o mais interessante tanto que se a gente olhar um outro tipo de abordagem pra esse tipo de questão a gente vê que os bichos que vivem em fundo de pedra tem uma diversificação na cabeça muito maior do que os bichos que vivem em ambientes mais lentos ou ambientes de plantas é bem marcado isso que a gente conclui daí que pra esse grupo pelo menos diferente do que a gente imagina esses habitats que tem os peixes que tem tamanho maior nesse grupo eles vivem em ambientes em que essas características águas rápidas e fundos de pedra são predominantes isso é uma das coisas que a gente consegue concluir e pra nós isso é bastante consistente com a ideia de que esses rápidos essas regiões que tem esses nascentes esses rios pequenos de fluxo rápido são os lugares que tem mais espécies diferentes isso pra peixe também isso é um exemplo mas pra todos os grupos que nós trabalhamos a gente sempre vê isso os rios pequenos rápidos é onde tem mais espécie e por último a gente tem que lembrar que é exatamente esses ambientes que são os rápidos que estão na parte alta do nosso território por exemplo é onde a gente está fazendo as hidrelétricas ou a gente está fazendo as PCHs e é onde a gente está acabando com essa fauna porque cada vez que você transforma um rio rápido desse em uma lagoa a fauna desaparece e é isso que a gente está fazendo agora bom era isso a minha mensagem então eu queria agradecer esses financiadores e a atenção de vocês obrigado Obrigado Cláudio perfeito bom então finalizando passo a palavra para a professora Rosana Tidon da UNB Boa tarde a todos eu agradeço pela oportunidade de estar aqui podendo compartilhar o trabalho que eu faço e também ouvindo muitas exposições interessantes agradeço especialmente a Academia Brasileira de Ciências aos organizadores e ao professor Alexandre eu acho que o que eu vou falar é um pouquinho diferente do que a gente tem ouvido começando porque eu trabalho com insetos né então o título da minha palestra insetos como modelos para estudos em biologia evolutiva e relembrando que os insetos são o grupo de organismos multicelulares mais biodiversos do planeta e eles têm um papel crítico em diversos processos ecológicos e evolutivos envolvidos inclusive com a manutenção da diversidade e para minha sorte desde muito cedo eu percebi que eles são excelentes modelos para se estudar biologia evolutiva e ecologia então eu tenho estudado particularmente um grupo de insetos que eu vou falar desde minha graduação tá no Brasil o catálogo taxonômico da fauna brasileira registra 83.257 espécies de insetos esses são só os nomes válidos né então é uma diversidade muito maior do que a de outros grupos entretanto esse é um grupo pouquíssimo estudado quando a gente coloca em perspectiva eu construí essa tabela com base no próprio catálogo taxonômico que eu mencionei e também dados da plataforma do CNPq onde a gente tem aqui as espécies só um momento peraí e qual ok grata então eu selecionei três classes de animais né dois bastante carismáticos e os insetos um pouco menos listei o número de gêneros e de espécies válidos no Brasil os doutores formados no Brasil que trabalham com esses grupos eu fiz isso olhando as palavras chaves né do lápis bolsistas CNPq e aí eu fiz um cálculo né quantos desculpe gente eu fiz um cálculo né computando quantos doutores a gente tem para cada cem espécies de cada um desses grupos e quantos bolsistas do CNPq também então a gente percebe que tem uma defasagem muito grande de pessoas estudando insetos quando comparados a pessoas estudando outros grupos mais carismáticos né eu faço parte desse pequeno grupo de 0.3 que que estuda ecologia de insetos tá e particularmente o meu sistema de estudo são os drosofilídeos no bioma cerrado eu acho que eu não preciso falar muito do bioma cerrado porque o professor Kleber já comentou bastante né sobre essa região hoje de manhã eu compartilho com ele tanto o fascínio como a preocupação da conservação desse bioma e o organismo que eu tenho estudado desde sempre são as pequenas moscas da família drosofilide que são modelos bem conhecidos em genética mas em ecologia nem tanto e elas são modelos bastante apropriados para se estudar ecologia e biologia evolutiva porque elas são muito pequenas como vocês podem perceber aqui né fáceis de coletar de cultivar o ciclo de vida é curto então em um ano eu tenho muitas gerações né e por causa dessas facilidades todas elas são bem conhecidas da ciência a última vez que eu pesquisei quantos artigos foram publicados com drosófila eram mais de 100 mil tá a maioria com genética e eu estou estudando ecologia evolutiva né então quando eu fui para Brasília eu comecei me perguntando quais espécies que ocorrem lá a gente não sabia bem e foi constatado então que nas matas de galeria a gente tem uma diversidade muito alta muito mais alta do que isso esse é um trabalho antigo com muitas espécies particulares né de mata de galeria enquanto que no cerrado a gente tem uma riqueza muito mais reduzida e composta basicamente por espécies generalistas que a gente encontra inclusive na cidade mas assim em suma existe uma variação espacial bem notável em ambientes naturais e essa variação é observada inclusive quando a gente entra na cidade então bem todos os quadradinhos aqui eu coloquei os títulos dos trabalhos os trabalhos que estão mencionados aqui são meus mesmos se alguém quiser conversar depois eu estou à disposição então nessa pesquisa nós investigamos a ocorrência de hidrosofilídeos em ambientes com três graus de urbanização o alto o baixo e o médio né são três ambientes de Brasília que mostraram que quanto mais urbanizado o ambiente menor a abundância de espécies neotropicais e maior abundância de espécies exóticas ou seja em ambientes naturais eu encontro mais espécies nativas isso eu estou falando só dentro da cidade e conforme eu vou caminhando no gradiente de urbanização diminui a abundância de nativas e aumenta a de espécies exóticas já foi comentado sobre a acentuada sazonalidade do bioma cerrado as mosquinhas que tem gerações curtas refletem bem essa sazonalidade então eu mostro aqui duas figuras para vocês né que correspondem a uma série de dois anos de coletas mensais em matas de galeria do lado esquerdo e encerrados do lado direito a fração verde de cada barra corresponde a espécies exóticas a azul as espécies endêmicas e em vermelho eu salientei uma espécie de exótica de uma espécie exótica de drosofilídeo que entrou durante o nosso monitoramento que é as aprionios indianos tá vendo ela apareceu pela primeira vez aqui em matas de galerias aqui em cerrado e desde então em todas as estações chuvosas ela a população cresce ocorre um pico de abundância que faz com que às vezes essa espécie exótica corresponda a 90% de toda a fauna coletada e esses ciclos de abundância dessa espécie exótica eles ocorrem até hoje essa mosca ela causa prejuízos econômicos notáveis porque ela é praga de figos então ela tem sido muito estudada desde a introdução por vários grupos aqui neste trabalho eu mostro pra vocês alguns dados de coletas realizadas na região de Valinhos em São Paulo que é uma região importante de produção de figo os aprionios indianos fazem exatamente isso aqui com a fruta então óbvio ninguém quer comprar ninguém quer comer né e nessas coletas nós coletamos 123 mil 428 drosofilídeos e desses mais de 83 mil eram dessa espécie né então nós temos sempre amostras muito grandes que permitem modelagens etc e chama atenção aqui o impacto econômico dessa espécie além dos impactos econômicos os aprionios causam também impactos ecológicos porque ela está explorando frutos nativos no cerrado numa densidade muito alta inclusive infeta frutos verdes que é algo que as moscas geralmente não fazem né mas essa é muito plástica ela coloniza uma diversidade de frutos nativos do cerrado e aí assim não surpreendentemente esse aqui já é um trabalho que envolve alguma modelagem né a gente constatou que essa espécie que é originária aqui na África tá os modelos sugeririam que ela ocorresse em toda essa parte pintada de azul aqui tá agora os pontinhos vermelhos representam lugares onde ela ela efetivamente colonizou e não era esperado por exemplo a Índia ela é muito mais fria e muito mais quente em algumas épocas do ano do que o local de origem da espécie que é a África mas ela se deu muito bem lá por que que ela faz isso porque ela muda de nicho é uma espécie plástica aí a gente tem toda uma linha de pesquisa com plasticidade fenotípica dentro do laboratório né que eu não não vou apresentar aqui mas as espécies invasoras essa e as outras elas têm uma plasticidade ou seja uma capacidade de adaptação imediata ao ambiente muito maior do que as espécies nativas muito bem então essa invasão dos apriônios foi em 1998 o gráfico que eu mostrei anteriormente de distribuição temporal era de 98 a 99 início das minhas pesquisas ONB recentemente em 2013 nós observamos duas novas invasões biológicas nos mesmos lugares onde a gente tinha percebido a ocorrência de isapriônios então é um sítio do PELD né um projeto ecológico de longa duração que a gente vem mantendo ao longo desses anos todos e eu fiz gráficos parecidos com os anteriores para ficar mais fácil de vocês visualizarem então vejam aqui a gente tem matas e aí a gente tem coletas bimestrais aqui cada barra é uma coleta de novo o azul são as espécies endêmicas o verde são as espécies exóticas a exóticas apriônios eu continuei destacando aqui em alaranjado só que aqui em dezembro de 2013 surgiu apareceu uma outra espécie ela é asiática né na zuta e uma outra asiática também drosófila suzuki um pouquinho mais pra frente essas invasões aconteceram tanto em matas quanto em cerrados tá o que eu queria chamar a atenção de vocês é que vejam bem a suzuki ela continua bem rara então eu não consigo nem visualizar aqui nos meus gráficos onde que ela tá agora a nasuta é essa espécie representada em preto que logo depois né alguns meses depois da introdução ela já ocupa uma parcela bastante significativa da comunidade ou seja as populações dessa espécie estão crescendo bastante e com certeza interferindo na comunidade eu vou mostrar um slide de cada uma essa aqui é a drosófila suzuki que é uma praga agrícola ela é muito estudada no mundo inteiro porque ela causa prejuízos econômicos gigantes em frutos de cascas finas né essas frutinhas vermelhas e aqui no Brasil ela é um problema no sul Porto Alegre Santa Catarina por causa das plantações de pêssego uva etc né então as embrafas todas estão bem preocupadas com ela tá tá vendo olha ela vem da Ásia em 2008 ela invadiu América do Norte Europa em 2013 ela chegou no Brasil tá se expandindo a outra espécie drosófila nasuta ao contrário da antecedora aparentemente a gente tá se estabelecendo com bastante sucesso no cerrado no bioma cerrado especificamente nas matas de galeria então com o mesmo esforço de coleta nesses dois ambientes a gente capturou quase 20 vezes a abundância de drosófila nasuta em matas quando a gente compara com o que foi capturado no cerrado e o modelo de crescimento populacional aqui segue razoavelmente bem as expectativas da literatura né então a gente coletou um indivíduo em dezembro de 2013 fevereiro de 2014 outro aí ficou aí vem estação seca né a gente não encontra quase drosofilídeos bom em dezembro de 2016 eram 260 indivíduos e aqui um ano depois 451 com o detalhe que aqui eu tinha eu mudei o jeito de coletar então esses 451 tem menos da metade do esforço amostral do 260 então se eu fizer uma rarefação aqui essa curva é mais acentuada ainda pra cima ou seja está se estabelecendo quando eu aumento a escala geográfica eu percebo que os apriônios indianos representado em laranja nas minhas barrinhas é a espécie dominante em vários parques nacionais do cerrado ou seja esses resultados não se restringem a Brasília tá então indo para as minhas conclusões né para as minhas considerações finais insetos são bons modelos para investigar a biodiversidade e desenvolver ferramentas para preservá-la então a gente precisa investir mais na taxonomia e história natural desse grupo como de vários outros isso foi falado aqui já várias vezes e é bem importante a mesa trata de evolução né e se a gente considera que evoluir é mudar ao longo do tempo eu acho que ficou claro na minha exposição que a introdução de espécies exóticas interfere fortemente na evolução da diversidade neotropical e o resultado disso do estabelecimento de espécies exóticas é a perda da diversidade e a homogeneização biótica né isso esse slide foi revisado por mim ontem à noite e enquanto eu revisava você pode por favor apertar olha o que aconteceu isso eu no hotel ontem à noite revisando o slide é uma espécie exótica de drosofilídeo essa é uma espécie africana que veio me visitar enquanto eu pensava sobre ela tá eu achei que valia a pena mostrar pra vocês então essa é a minha conclusão geral né precisamos aprimorar nosso entendimento da dinâmica das invasões biológicas visando controlá-las e agradeço pela atenção bom eu acho que nós temos ainda então 15 minutos né pra questões acho que podemos compor a mesa aqui convidar vocês Antônio Rosana Cláudio Sérgio tá aqui ok nós temos então mais ou menos 15 minutos Fabrício a cidade mais específica do Solé porque a gente tem o caso dos peixe-bois também que aparentemente o Amazonas separa as populações do Caribe e as populações que estão no Brasil e muito me intriga a questão da pluma do Amazonas tem alguma simulação da época de glaciação porque 2,5 milhões de anos muda radicalmente o Recife eu até pensei que não tinha muita diferença mas você falou que os Recife são recentes ou os Recife são holocênticos né eu imagino que isso ocorreu várias vezes desfazia e fazia de novo Recife e mudava o curso eu acho parece que a fosa era bem mais pra frente na glaciação como é que era isso e a implicação disso eu acho quer dizer eu não sou autor desse trabalho dos Recifes mas o que eu entendi é que esse negócio fica aparecendo e desaparecendo de acordo com as transgressões do nível do mar e com a subida e descida porque eu fiquei muito surpreso quando eu estava olhando a datação dos sedimentos biogênicos deles terem 15 mil 20 mil anos 12 mil anos em alguns lugares mas não acharam nenhum peixe boi lá no fundo não mas não tem Recife fóssil não acho que não é que eu saiba não quer dizer pode ter lá de baixo mas é que ninguém olhou né porque acabaram de descobrir só agora a minha pergunta é para o professor Sérgio quando o senhor fala que todo brasileiro tem descendência africana ameríndia europeia eu fico um pouco confusa com relação aos brasileiros de primeira geração descendente de imigrantes portugueses japoneses tem muito pouco imigrante brasileiro assim que seja primeira geração de imigrantes portugueses mas pode haver alguém de coreano mas quer dizer esses são exceção eu estou falando quer dizer sabe por que na história a gente não se sente brasileiro não não mas é porque eu não poderia dizer assim tá então são são 209 milhões e depois tem um que veio de coreano outro que veio disso disso não entende é uma uma generalização que tem exceções obviamente né complementar o que o Sérgio falou que a gente trabalhou junto nisso teve até a celebração dos 500 anos né e quando a gente calculava por exemplo entre os seus quatro avós se você tivesse um que você não conseguia mapear exatamente a origem dele né a chance de você ter a tripla ter a tripla ancestralidade era 99,9999% então era é extremamente provável se você tivesse um ancestral brasileiro no meio dos quatro não ter tripla saída pergunta para a Rosana se você poderia elaborar um pouco sobre que tipo de consequência está tendo essas invasões hidrosópolis em ecossistemas naturais lá em Mato Galeria e no Cerrado se de fato há evidências de competição né porque não é tão fácil de comprovar essas consequências por exemplo aqui no Brasil houve a introdução da abelha africana né e muita acusação de competição com abelhas nativas etc mas a literatura é muito escassa em termos de realmente comprovar essa competição com especiais esse nativo você tem dados desse tipo? Sim tem alguma coisa no caso das abelhas africanas elas hibridizaram né os drosofilídeos não fazem isso porque os que estão entrando eles são muito diferentes dos nativos então esse tipo de impacto a gente não tem competição eu vejo em dados de laboratório que eu sei que eu não posso extrapolar para o campo mas eu vejo no laboratório agora junto com isso eu vejo eu não trouxe os dados ainda porque é muito recente eu quero ter mais réplicas de coletas para confirmar o que eu estou falando mas aparentemente a diversidade a riqueza de espécies nas matas está diminuindo então isso é isso me parece que é o mais grave né porque conduz diretamente a homogenização só uma complementação quer dizer a literatura de invasão biológica vários estudos sugerem que ecossistemas mais biodiversos são mais resistentes à invasão então a gente esperaria que a mata e galeria no caso drosofra seria mais resistente do que a Ará de Cerrado você falou que são mais generalistas né e com a diversidade menor mas aparentemente não é isso que está acontecendo das 12 espécies exóticas de drosofilídeos que invadiram o cerrado essa é a única que predomina nas matas e é rara no cerrado senso estrito aberto né e é a última invasão eu me surpreendi muito com isso também com ela estar se estabelecendo em matas justamente porque a teoria prediz que não seria esperado né então foi um resultado muito surpreendente para mim também e é um bicho eu não chamei atenção mas ela apareceu numa das fotos ela tem uma testa prateada a gente vê na lupa é fosforescente o bicho então não dá para pensar que ela veio ninguém reparou é uma invasão recente eu acho que os dados estão bem certinhos isso mesmo em matas posso fazer uma pergunta eu tinha desculpa eu queria fazer uma pergunta para a Rosana sobre a evolução de drosófila esse fenômeno que é descrito da da digenesia híbrida que aconteceu quer dizer quando você compara as moscas de drosófila melanogácea do começo do século XX para a atual que elas estão contaminadas você tem visto isso ou você tem procurado isso ou olhado isso porque parece que a digenesia híbrida originalmente veio da drosófila brasiliense que infectou a melanogácea não é isso? eu não tenho acompanhado esse assunto eu ouço eu estou familiarizada ouço mas eu não familiarizada não atualizada posso perguntar? claro é muito interessante o que você apresentou hoje sobre drosófila porque na verdade é uma realidade que em várias áreas tem até implicações de biodefesa a gente lembra do bicudo lembra da situação do bicudo? do outro pessoal da Embrapa ali perto do Senagem estavam trabalhando com isso inclusive tinham alegações muito curiosas com relação a possível introdução e assim por diante seria facilmente detectável pelo estudo da composição genética desses invasores diversidades mas o que me interessou demais no seu trabalho é a questão que você apresentou um dado em Brasília onde você mostra que urbanização estaria de uma certa forma afetando a diversidade a composição populacional e aí com base em outras coisas observadas até em desbiose humanas com relação a microbiota humana parece que essas reduções de diversidade elas possibilitam o estabelecimento de cabeça de ponte de espécies invasoras às vezes oportunísticas em outros índices de descrição da biologia queria que você comentasse um pouco isso porque ficou meio confuso para mim onde é que você está parada qual é a sua posição sobre isso você acha que tem primeiro degradação antrópica causando redução de diversidade portanto possibilidade de estabelecimento de algo que depois transborda por outro sistema que é uma coisa meio parecida com o que a gente está vendo com o Edson Alvopictus no Brasil e a gente observou com o Edson Egipte eu tenho uma disciplina de pós-graduação na UNB sobre invasões biológicas e por coincidência na aula dessa semana na segunda-feira a gente discutiu exatamente isso o papel dos distúrbios nas invasões e o que se entende agora é que apesar de que sim distúrbios facilitam invasões mas não necessariamente então assim tem um monte de evidências que sim facilitam e aí a hora que a espécie invasora chega ela pode funcionar como um filtro para a entrada de outras ou ela pode facilitar a entrada de outras isso é muito difuso eu mesma não tenho uma opinião 100% clara agora o que eu vejo é que nas matas de galeria por exemplo tem uma mata de galeria nesse sítio do PELD onde a gente registrou quase 70 espécies nativas de drosofilídeos uma única mata que é o pitoco e nas áreas abertas savânicas a gente encontra 20 30 e dessas que estão na área savânica a metade está na cidade então a similaridade entre áreas savânicas e áreas urbanas é muito grande e a mata de galeria é uma outra coisa diferente agora o que é causa e efeito quem que vem é o a gente está investigando invasão e diversidade local tem alguma relação quanto mais diverso mais difícil vai ou não se quanto mais diverso mais difícil entrar a literatura diz isso mas é questionado não é 100% consensual mas tem uma tendência de se pensar isso isso não é um tema importante pode perguntar mais alto por favor isso não seria uma temática importante pois é eu sou taxonomista de drosofila tem que ser né porque acho que vocês viram os tamanhos das amostras e faço colaborações com outras pessoas que fazem modelos por exemplo estão fazendo propaganda do projeto grande que o Alexandre apresentou né pra nós esse projeto dos drosofilídeos faz parte desse projeto maior do do instituto justamente porque a gente acha que vai ser muito legal compilar esses dados sobre a perspectiva de modelagens foi falado hoje de manhã que pra alguns casos a quantidade de dados ainda é insuficiente pra gente ousar fazer modelos muito arrojados aqui eu acho que dá porque as amostras são muito boas as janelas temporais especiais também Valério a minha pergunta é pro Sr. Sérgio a política de cotas no Brasil tem sido baseada em algumas até pela lei tem sido baseada no fenótipo e não na ancestralidade pelo menos essa é essa é a visão predominante no sentido de que a discriminação racial se baseia no fenótipo e não na ancestralidade eu acho que aquele quadro ali representa muito bem aqui mostrar essa questão quer dizer o fenótipo definiria se a pessoa seria mais discriminada ou menos discriminada eu queria saber a tua opinião sobre isso essa questão das cotas o que existe obviamente é que a gente estudou na ancestralidade não existe nenhuma base que evidencie porque deveria haver cotas sociais agora a genética não é quem determina o que é o que é a lei nem determina como que as coisas devem ser feitas o que a genética faz é esclarecer aquilo que ocorre e ela não é digamos prescritiva ela é informativa então os dados genéticos são informativos dessa maneira e se a opção política é por cotas sociais isso aí tem certamente não é uma opção científica e não vai ter suporte científico para isso entende basicamente acho que a gente não pode ir além disso e é muito perigoso começar a misturar biologia com política eu queria acrescentar ao que vocês estão falando uma frase que surgiu na sua apresentação lá no simpósio para os jovens da América Latina e Caribe você tomou esse tema e você usou uma frase que eu gostei muito do que eu acho que vai de acordo com isso em que ele termina uma palestra semelhante a essa tema semelhante ele termina dizendo o nós os chamados brancos é que somos despigmentados portanto isso quer dizer que essa história do pigmento ser mais escuro mais claro é um equívoco nós é que somos despigmentados eu me lembro dessa sua frase eu gostei muito dela eu acho que ela tem a ver com isso nós somos africanos descorados a espécie original do homo sapiens realmente era altamente pigmentada e existem homo sapiens de 7 mil anos na Espanha que tinham marcadores de pigmentação muito forte quer dizer que eles eram pigmentados até recentemente mas não na Escandinávia então já havia gradientes dentro da própria Europa Adalberto acho que a última então você que é o chefe não sou chefe de nós uma questão para o Cláudio Cláudio eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a capacidade adaptativa dessa diversidade que você encontra dos peixinhos miméticos eu não gosto muito de usar o termo adaptativo mas é impressionante a fauna de miméticos não só em peixes nem em outros grupos no neutrópico é impressionante porque eu acho que esse é um dos motores que move a biodiversidade que gera a biodiversidade é copiar para evitar predação isso a gente vê nos nossos estudos foi o que eu tentei mostrar e eu acho que é uma coisa muito espalhada e eu não sei em todos os grupos porque eu não trabalho com todos os grupos mas em peixe com certeza porque em peixe a gente pega animais de ordens diferentes que são exatamente iguais um leigo com certeza ia errar quando você exporta peixes ornamentais você pega um saco de peixe ornamental e olha e fala assim 90% é uma espécie mas tem 10% que é outra ordem e foi vendido com a mesma espécie e tão miméticos que eles são eu acho que é um motor importante isso na evolução as diferenças do ambiente vão selecionar as espécies para que elas convirjam fenotipicamente eu acho porque os ambientes vão tornar esses anéis mais seguros quando um predador come ao acaso peixinhos que são brancos com uma pinta preta ele está selecionando dentro de 3 ou 4 espécies ele está diminuindo a predação sobre uma única espécie o que seria uma única espécie isso garante mais chances de evolução para as 3 espécies eu acho eu sou um exemplo Cláudio é só uma provocação por café uma provocação a você você começou respondendo para o Adalberto dizendo eu não gosto muito do adaptativo vou ser antilamarquista por acaso terminando aí com o Vivaldo mas Adalberto obrigado Vivaldo agradecer a academia aos nossos 4 palestrantes obrigado então a todos e aí tá e aí e aí e aí Obrigado.